isso não é coisa pra polícia resolver agressão de mulher em uma sociedade que tem homem, que tem mulher que tem honra, de famílias numerosas que pessoas normais tem 2, 3, 4 irmãos que pessoa normal tem 10, 20 primos não vai ter um homem na família que vai resolver isso rapaz, quem é que vai ficar dando pau em filha de homem irmã de homem, prima, com tio macho você tá maluco, rapaz, o cara tá assinando a sentença de morte dele, não é isso ou não? se vocês me permitem pra gente abordar um outro tema não sei se vocês estão por dentro da vai lá Renato, complementa antes é Raredi que se pronuncia, como é que pronuncia isso? Raredi, Raredi, esses fundamentalistas lá, hoje em dia tem aqui, eles são 8% e a fertilidade é 6.5 bicho, é 6.5 filhos por mulher, que loucura isso os caras são 8%, a galera estima que seja 20% entre 15 anos, que seja e é isso, que seja 25% e é isso, e os caras até 2080 se continuar, eles reproduzindo 6, 7 filhos e o resto, agora Israel foi o único lugar do mundo é o único país do mundo que caiu abaixo da fecundidade e voltou não só eles, a população em geral nunca tinha acontecido num país cair abaixo de 2 e depois voltar acima de 1.2 tem história também pra explicar isso que as pessoas mesmo as pessoas que não tem religião elas tem noção do Hanukkah eles entendem o êxodo o quanto eles foram perseguidos o quanto eles são mais um tijolo que não quer ser a última geração não quer deixar toda essa história ser destruída mas voltando, vocês querem que eu fale do vagabundo lá rapaz, o cara estuprou a velha e a menina de 10 anos estuprou enfiando a faca e depois ainda comeu o defunto é isso, é esse caso que eu discuto, hein? de Mato Grosso é esse o negócio das meninas que o cara meteu a faca o cara degolou e depois comeu depois de ter degolado, não é isso? é esse cara que comeu as 4 mulheres lá o pessoal comentou rapaz, deixa eu te dizer isso eu quero ir doente, velho o que? o pessoal comentou a questão do desarmamento mas é igual a taxa isso é pela surpresa nem que você tivesse arma você conseguiria fazer algo eu penso o seguinte João se um dia você for a Israel se você for a Israel um dia vai em maçada você vai entender que o armamento ele é primeiro mental e depois só físico, não é isso? a guerra espiritual é travada dentro da gente se algum dia você for a em maçada você vai ver que a questão nesse caso não era arma de fogo as mulheres tinham faca em casa elas não tinham era interesse de entrar e sair na mão com o cara com a faca, não é isso? elas se sentiram ameaçadas com o cara e se submeteram a ele esse foi o caso beleza, arma de fogo podia resolver mas será que uma velha de quarenta e tantos anos ia pegar arma de fogo e meter bala uma martelada uma faca usada que ela desse e descer esse mel no cara era capaz dele de sair fora, não é isso? não tinha detalhes do caso é como o Desiré falou você não está lidando com uma pessoa normal você está lidando com um bicho ali, não é isso? um cara que está disposto a fazer sexo com uma mulher degolada você está lidando com um bicho, não é isso? claro é evidente que é um bicho a questão do armamento ele não tinha arma de fogo ele foi na faca também a questão é que você podia dar a testa nele furar e matar ele e ele ia matar as mulheres de qualquer maneira pelo menos a sociedade não ia ter que enfrentar essa desgraça agora agora o armamento que faltou a elas foi o mental o espiritual mais do que o físico porque em casa tinha faca elas podiam ter pego um facão uma faca um martelo e acabado com o cara não é isso ou não? para completar a crueldade ele já tinha outros casos de estupro e tudo mais eu acho que aí eu mencionaria uma série de coisas que acho que que valem ser tocadas primeiro que nós estamos falando de um cara que aparentemente já tinha um histórico e portanto não deveria estar solto certo? no Brasil é assim ao contrário do que dizem esses advogados criminalistas de quinta categoria dessa porcaria desse grupo errogativas e de outros por aí no Brasil para um sujeito ficar preso ele precisa ter feito muita coisa errada tem muito mais gente culpada solta do que inocente preso no Brasil então o sujeito o sujeito assaltou uma vez praticou latrocínio sequestrou estuprou e não fica preso aí ele vai preso na sexta sétima oitava nona décima mas ele é doente a lei brasileira não tem mais manicômio judiciário não acabou o manicômio judiciário ele vai para a UPA esse cara é doente você acha que algum turismo vai dizer que esse cara tem condição mental de ser ajudado? responda sua porra que tinha que meter 20 mais 1 do 22 não é isso? ok? vocês lembram no movimento esquerdista antimanicomial pois é eu acho que eu acho que nós temos esse problema você viu a menina de 10 anos não tinha nem feito olha a foto da menina de 10 anos que porra é essa é um absurdo é um absurdo eu não gosto nem de ver imagem eu não gosto nem de ver imagem eu não vejo imagem desses casos eu li a notícia evidentemente vi a cara do cidadão mas não vi as imagens das vítimas e nem vídeo nem sei se tem certo? eu entendo que aqui nós estamos falando de um conjunto de problemas primeiro o fato de um sujeito ficar solto depois de ter cometido o crime o cara cometeu o crime não é que ele ah vamos dar uma segunda chance segunda chance nada porra o cara tem que ir preso na primeira vez e ficar lá dentro ponto segundo redução de maioridade penal terceiro acabar com esse negócio de saídinha de natal saídinha de dia das mães sujeito sai certo? eu fui a soltada mão armada na saídinha de natal pois é dizem que é o dia mais perigoso do ano porra 26 de dezembro é o dia mais perigoso do ano rapaz eu sou contra eu sou contra esse negócio de prender o cara na primeira vez até porque a maioria das acusações de estupro são falsas se eu fosse fazer uma legislação de estupro se eu fosse fazer uma legislação penal e latrocínio e latrocínio Renato e latrocínio e latrocínio vamos falar latrocínio se é a favor de prender o cara ou não aí é mais complicado mas em caso de acusações sexuais em caso de acusação sexual se o cara não tivesse outra um histórico criminal eu acho que era melhor pra sociedade pro cara pra todo mundo ter uma transação penal com pena alternativa de perder um culhão rapaz a sociedade a pessoa ia ficar satisfeita que o cara ia perder um culhão o cara pagou uma punição boa não foi enrabado na cadeia isso é menos uma ideia de que foi te sustentar menos um vagabundo que foi te sustentar na cadeia acho que eu acho que perdeu se você fosse acusado chegasse na transação dos juizados olha Daniel você quer responder mesmo e se você perder você vai pra cadeia como estuprador ou você aceita agora perder um ovo e ficar com outro você ia dizer o que? hein? perder né? sem conversa você ia querer se defender na cadeia? o que? não o Renato pergunta e já responde por você não veja eu penso o seguinte se o sujeito é verdade que existem acusações falsas de assédio a gente sabe que existem o Johnny Depp foi falsamente acusado a maioria das acusações são falsas bicho eu acho que não sei se a maioria mas tem uma quantidade sim o próprio Neymar sofreu a acusação da Nigel e depois só foi inocentado porque tinha um vídeo isentando ele evidente que o Johnny Depp tiraram ele de um monte de filme e depois a gente viu que a mulher que fazia tudo cortou o dedo do cara fora defecou em cima da cama dele cortou as gravatas e os ternos botou fogo no senhor é óbvio que existe muita mulher mentirosa mas também existem efetivamente mulheres que são vítimas eu penso que se o homem cometeu estupro a gente sabe que ele cometeu estupro existem provas robustas provas robustas que ele cometeu estupro nós não estamos falando de palá de diz que me diz não estou falando a mulher acusou e não tem prova a mulher que dormiu com o cara estava meio embriagada no dia seguinte se arrependeu o cara não ligou e ela está acusando falsamente não estou me referindo a esses casos que efetivamente existem eu estou dizendo nos casos em que não resta a menor dúvida de que o homem cometeu estupro nesses casos pra mim o sujeito tem que ser eliminado da sociedade ponto e o sujeito que praticou latrocínio ou se ele tem que assaltar e depois do assalto matou não tem segunda chance pra um cara desse não pode ter segunda chance pra um cara desse tem que ser tolerância a zero igual em El Salvador agora com o Nayib Bukele tem que ser assim não lá não tem pena de morte não lá é 40 anos de reclusão lá não tem pena de morte lá é 40 anos de reclusão se você tiver a ousadia de dizer que é inocente e se você entregar todo mundo 20 lá não é pena de morte não eu sou contra pena de morte porque 100% das vezes você vai dar o xandão e o gordão lá o poder de matar quem eles quiserem eu entendo o seu argumento você quer que xandão tenha pena de morte você está dando poder de Deus você está dando praticamente um poder de Deus pro cara brincar de ser Deus pro juiz brincar de ser Deus só que nós chegamos num ponto Renato vai matar os inimigos dele 100% eu sou contra pena de morte a pena de morte só existe na bíblia a pena de morte só existe na bíblia pela mão pela mão da vítima é o êxodo 22 isso aí beleza em flagrante você matar o cara beleza depois não você pode escravizar o cara mas matar não porra eu acredito que quantos homicídios quantos homicídios tem por dia em Salvador rapaz lá onde eu trabalho já aconteceu Camassari é uma cidade que tem uns 300 mil habitantes mas que a gente cobre uns 5 ou 6 municípios menores já teve 25 de fundo num dia lá porra que país é esse meu isso aí meu porra isso é uma coisa que não tem que a gente falar Camassari já teve 25 de fundo num dia o que? então rapaz Salvador eu não sei ao certo mas deve ser uns 30 40 por dia em média por dia porra nós estamos falando por dia eu morei em Milão Renato em 2016 2017 eu lembro que nessa época antes da Olimpíada no Rio que foi em 2016 estavam tendo muita confusão entre traficante e polícia aí pacificaram para as Olimpíadas e estavam matando muito policial num determinado momento eu falei lá na sala de aula que tinham morrido acho que sei lá o número 15 ou 16 tinham morrido 15 policiais no Rio de Janeiro quando eu coloquei isso na sala de aula alguém ficou em choque e perguntou nossa na história do Rio de Janeiro eu falei não meu amigo acho que você não entendeu morreram 15 policiais nesse ano de 2016 então nós estamos falando gente você falou morre 25 pessoas por dia em Camaçari porra não dá para achar normal não é a média na Constituição Daniel não é a média na Constituição Imperial tinha um princípio que é subsidiariedade você lembra que a gente já conversou sobre isso sim o Estado não deve se meter numa coisa que o município resolva o município não deve resolver uma coisa que a comunidade resolve a família não deve resolver uma coisa que você resolve você tem um filho pequeno você não vai trocar a fralda dele se ele for capaz de cagar na privada você concorda comigo? você não vai ficar dando na boquinha dele se ele for capaz de pegar a colher e botar senão ele nunca vai aprender a usar a colher você concorda comigo? não é mentira o que eu estou dizendo? é simples o que eu estou dizendo? claro que sim tem uma briga de família tem uma briga entre dois irmãos que o pai e a mãe podem gerenciar é para a gente fora da casa se meter nisso? não não é tem uma briga entre duas famílias dentro de uma igreja é para o pastor resolver é para o Justiça entrar nisso é isso que eu estou dizendo a você é esse negócio de estado se meter filha a sua filha disser meu pai meu pai eu fui estuprada por não sei quem você vai procurar a polícia? eu Daniel não eu não vou procurar a polícia o que eu vou resolver pela minha conta isso não é coisa para a polícia resolver agressão de mulher em uma sociedade que tem homem que tem mulher que tem honra de famílias numerosas que pessoas normais tem dois, três, quatro irmãos que pessoa normal tem dez, vinte primos não vai ter um homem na família que vai resolver isso rapaz quem é que vai ficar dando pau em filha de homem irmã de homem prima com tio macho você está maluco o cara está assinando a sentença de morte dele não é isso ou não? vem cá se chegar uma irmã sua não precisa nem dar queixa ela dizer para sua mãe mãe não conte a ninguém mas ele está botando meu filho para mamar seu sobrinho de três anos você acha que você não vai matar o cara? na hora você vai matar não está nem aí se você foi preso você vai matar o cara a mulher tem um poder enorme visto sobre o marido numa situação dessa é mentira desenho que eu estou dizendo a mulher espalhar na boca pequena que o cara é pedófilo a própria família do cara e da mulher mata o cara rapaz é isso isso não é para ter lei sobre isso você está maluco família casamento casamento é um contrato tinha que ser regulado nas regras da pessoa você é muçulmano quem tem que julgar isso aí é o seu mular é o nome da porra lá que faz seu casamento lá como é a autoridade muçulmana é o cara que você você escolheu você é judeu você é na regra do juda você é cristão você tem que ser julgado pela regra cristão quem sou eu isso que você está falando isso que você está falando já acontece existem rabinos que resolvem conflitos entre o abode e o rei pode me corrigir se eu estiver errado não de ordem penal mas às vezes você tem dois vizinhos tem um pequeno desentendimento em relação a um pequeno assunto o rabino vai lá senta com os dois para conversar e resolve o assunto isso acontece tem duas cortes tem inclusive a corte que ela é a corte normal e a corte religiosa caso de família por exemplo o divórcio você pode escolher se você quer fazer na corte religiosa ou na corte normal que existe então existe as duas cortes as duas cortes as duas cortes as duas cortes as duas cortes